Sabe o que é uma app? App é a abreviatura de Application e corresponde a todo software que se instala em dispositivos móveis, quer em ambiente iOS, quer em ambiente Android. E acha que neste momento é preciso ser um profissional de programação para criar apps? Pois neste momento isto já não corresponde a uma realidade, pois existem já algumas plataformas intuitivas e claras que nos ajudam a criar apps de uma forma muito simples. Venha connosco conhecer o App Inventor. Olá, neste webinar vamos mostrar-lhe como é que poderá utilizar o MIT App Inventor para criar aplicações de forma intuitiva utilizando blocos de programação, blocos de código. Escolhemos o MIT App Inventor porque, para já, outras aplicações como o CodeLar não são compatíveis com o sistema iOS. Então, vamos ver como é que tudo se processa. Então, para começar a utilizar o App Inventor, fazemos uma simples pesquisa App Inventor e depois acedimos a este site appinventor.mit.edu Carregamos no botão cor-de-laranja do canto superior esquerdo e entramos na plataforma. Aqui podemos aceitar estes termos de utilização. Então, fazemos aceitar naquele botão e depois surge aqui um ecrã com algumas informações. Podemos fazer continuar. Na primeira vez que nós utilizarmos esta plataforma, temos aqui acesso a três tutoriais. Este gatinho, este tutorial de gatinho que nós vamos experimentar. Pode ser necessário criar um projeto em branco, então utilizamos aquele botão lá embaixo. Mas vamos agora utilizar esta opção, este tutorial do gatinho. Então, temos aqui a nossa interface, a interface do App Inventor, com várias secções, com vários painéis. Esta aqui é a paleta, onde temos aqui acesso a vários elementos que podemos utilizar no nosso projeto. Temos aqui o viewer, onde nós podemos ver o aspecto da nossa aplicação. Temos os componentes e depois temos ali as propriedades de cada componente. Mas nós temos em inglês. Vamos já colocar em português, porque é possível ter o App Inventor no nosso idioma. Então, aqui na interface do usuário, temos várias categorias, vários grupos. E repara, temos aqui uma série de outras categorias. Se quiser, aqui em extensão, podemos adicionar funcionalidades que ainda não existem no App Inventor. Mas agora, com este projeto, vamos pegar aqui nestes componentes. Repara, temos aqui várias propriedades. E depois, em baixo, temos acesso também aos fecheiros multimédia, que ficam aqui escondidos. Aqui, um pouco mais, em baixo. Agora, temos também uma outra área muito importante. Os blocos, onde podemos programar a nossa aplicação. Repara, temos aqui uma série de conjuntos de blocos. Temos os blocos de controle, lógica. Ou seja, temos aqui várias categorias. E depois também temos os botões, os nossos elementos, também com uma série de blocos. E depois, outros componentes, onde nós podemos ir buscar os blocos. Aqui em baixo, está também a multimédia. Agora, se tu necessitares, poderás reduzir o zoom, caso tenhas muitos blocos no teu projeto, ou até aumentar. Poderás também navegar pelo ambiente de trabalho, e também centrar. Se precisares, podes pegar num bloco, ou num conjunto de blocos, copiar e voltar a colar para desuplicar. E depois podes colocar o bloco, onde bem entenderes, até apagar naquele caixote de lixo. Agora, repara, neste código, nós temos aqui uma ação, um evento. Ou seja, quando alguém carregar no nosso botão, repara que o botão é este gatinho, daqui a pouco já vais ver melhor como é que isto se faz, no outro webinar. Então, voltamos aqui aos blocos. Então, quando alguém carregar naquele botão, vai tocar, o equipamento vai tocar, e vai vibrar durante 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Agora, no nosso celular móvel, seria interessante testarmos esta aplicação. Então, temos que ter esta aplicação instalada na loja do Google, ou na loja do iOS, também é possível, procuramos por MIT App Inventor, ou então MIT EA2 Companion. Instalamos esta aplicação, e já podemos testar, só que temos que sincronizar com a nossa aplicação, com o nosso App Inventor. E como é que nós sincronizamos aqui? Fazemos assistente AI, neste menu, e depois surgirá um QR Code, um código QR, que nós temos que digitalizar no nosso equipamento. Esta aplicação que estás a ver, permite espelhar o telemóvel, nós vamos mostrar-te como é que tu podes instalar no teu computador. Agora, a aplicação está a ser sincronizada com o computador, vamos poder experimentar e ver no telemóvel também, enquanto programamos no MIT App Inventor. Agora, esta aplicação, o único objetivo é fazer com que o gato MIE não tenha outra funcionalidade. Uma grande vantagem é que nós podemos ter a nossa aplicação sincronizada, podemos pegar, por exemplo, neste elemento, alterá-lo e ver o resultado em tempo real. Por exemplo, aqui deste lado, nesta etiqueta, puxo aqui para baixo e posso alterar aqui o texto, que no meu telemóvel vejo esse reflexo quase imediatamente. Tu poderás querer guardar este projeto como fecheiro. Então, aqui, nesta opção, poderás guardar no teu computador um fecheiro com este projeto. Aqui, guardar. Então, ficou guardado para os teus alunos eventualmente te entregarem o projeto. Mas também poderás instalar o fecheiro APK e, assim, instalar este fecheiro APK no teu telemóvel, no teu sistema, no Android, então poderás ter a aplicação permanentemente no teu computador. Vamos agora fazer um pequeno exemplo para mostrar as potencialidades do App Inventa. Vamos, então, começar a nossa aplicação Exemplo clicando aqui em Projetos Iniciar novo projeto. Eu escrevo Introdução e ele indica logo que não podemos usar caracteres especiais ou acentos. Ok. Primeiro passo, vamos adicionar aqui um botão. Este botão, por defeito, tem estas características e vamos fazer aqui uma alteração das suas propriedades. Primeiro, vamos pôr a propriedade de cor de fundo a preto, a cor do texto a branco. Vamos alterar também aqui o tamanho da fonte para 18 e a negrito. Agora, aqui o texto para o botão, vamos pôr uma coisa mais simples, tipo, clique aqui. Ok. Se repararem, automaticamente o nosso botão vai se ajustar àquilo que está escrito. vamos adicionar uma legenda. Se repararem, eles estão-se a colocar ajustados aqui ao ecrã, no topo esquerdo do nosso ecrã. Estes são os alinhamentos que o nosso ecrã tem por defeito. Se testarmos, vamos reparar que o botão não tem qualquer ação. para isso, nós temos que programar o nosso botão. Vamos então aqui ao modo de blocos. Clicamos no nosso botão e o que nós queremos é o seguinte. Quando o botão é clicado, nós queremos que a propriedade de texto da legenda mude para bem-vindo. Nesse caso, vamos aqui ao clique. Colocamos aqui o nosso bloco. e todos os blocos que nós colocarmos aqui no meio, ele vai fazer quando clicar do botão. Vamos clicar aqui na legenda. Vamos ajustar a propriedade de texto. É este o bloco que nós devemos procurar. Colocar aqui no meio. E agora, vamos aqui a texto. à primeira opção e pôrmos aqui a palavra que queremos. Neste caso, bem-vindo. Desta forma, como podem ver, assim que clicamos no botão, ele altera para bem-vindo a nossa legenda. Vamos fazer algo mais. Vamos aqui ao editor de ecrãs e adicionar este componente que se chama caixa de texto. Vamos aqui ou a blocos e o que é que a caixa de texto faz? Se verificarem, quando clicamos na caixa de texto, aparece o teclado por baixo e é isso que vamos utilizar para pormos o nosso nome. E o que nós queremos é que apareça a mensagem bem-vindo e o nosso nome. Neste caso, voltamos aqui a blocos, retiramos aqui o bem-vindo e vamos usar aqui um bloco que se chama juntar. Este juntar permite-nos juntar texto. Neste caso, queremos o texto bem-vindo e o texto que colocarmos na caixa de texto. Para isso, vamos à caixa de texto, procurar a propriedade de texto a propriedade de texto e colocamos nesta segunda opção. Como podem ver, se colocarmos aqui o nosso nome, clicamos no botão e fica bem-vindo e o nosso nome. Vamos agora aqui ao editor falar um bocadinho de organização. Eu quero colocar a legenda ao lado do botão. Mas se repararem, isso não é permitido. Para isso, nós vamos usar uma coisa que se chama organização. Temos vários componentes de organização. Temos aqui dois horizontais e dois verticais e uma tabela. Nos horizontais, temos um com scroll e outro sem scroll. Scroll é esta propriedade aqui que nos permite navegar no ecrã. vamos usar uma sem scroll. Colocando aqui, para nós agora, conseguimos juntar componentes lado a lado, de forma horizontal. Colocando aqui o botão, ele vai se ajustar e parece que desapareceu a nossa organização. Mas ele continua aqui, se repararem aqui. Vamos então pegar na nossa legenda e colocar deste lado. Reparem que eu posso pôr do lado esquerdo também. Neste caso, vou pôr aqui para o lado direito. Vou fazer o mesmo para a nossa caixa de texto. Agora, vou pôr a nossa legenda por cima da caixa de texto. Para isso, vou usar uma organização vertical. Pego agora na legenda e coloco aqui. Reparem, agora nós podemos pôr nossa caixa de texto tanto por cima como por baixo numa organização vertical. Vamos também adicionar uma imagem. Esta imagem por defeito está assim porque não tem nenhuma imagem atribuída. Vamos agora enviar um fecheiro de multimédia. Escolher fecheiro. escolhemos o nosso imagem que queremos lá colocar. Fazemos abrir. Ok. Agora, continua sem aparecer aqui porque na propriedade imagem ainda não foi selecionada nenhuma imagem. Vamos agora clicar aqui na nossa imagem que adicionámos no painel multimédio. Fazemos ok. esta imagem é extremamente grande e o ideal é ajustar tanto a largura como a altura ao ecrã que nós temos. Sim, porque os ecrãs são todos diferentes de telemóvel para telemóvel. Vou clicar aqui e vou dizer preencher ao princípio aqui, à altura. Vou fazer o mesmo para a largura. Muito bem. Agora ele vai se ajustar, a imagem vai se ajustar ao nosso ecrã. Como pode ver, criar aplicações no App Inventor é muito fácil e muito intuitivo. Esperamos que este momento tenha servido para ajudar a desmistificar aquilo que é a criação de apps. A equipa técnica espera por si no próximo webinar. innet. 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 Innet.